Sergipe é o terceiro estado que regulamenta o funcionamento das queijarias artesanais. Já está valendo o decreto estadual que estabelece a isenção do ICMS para produtores artesanais de derivados do leite. A medida deve estimular a formalização das fabriquetas e gerar renda. A medida do governo do estado tem como principal objetivo estimular a formalização das fabriquetas localizadas no interior de Sergipe, onde são produzidos queijo coalho, requeijão e manteiga de garrafa. De acordo com a superintendente de gestão tributária da Secretaria de Estado da Fazenda, Silvana Maria Lisboa, a tributação de 12% para os produtores artesanais está suspensa desde o dia 1º de janeiro deste ano. Quando você produz aqui no estado de Sergipe, a alíquota, digamos assim, é uma alíquota zerada. Ele não tem tributação alguma. O objetivo do decreto que isenta o ICMS para produtores artesanais de queijo coalho, requeijão e manteiga de garrafa é estimular o processo de formalização dos produtos. De acordo com este comerciante, no interior de Sergipe, muitos produtores ficaram satisfeitos com a notícia. Isso aí, isso é de pequeno produtor. Isso não poderia ter imposto tão caro do jeito que era, né? Mas oi, tá? Foi exemplo. Exemplo. Vai solidificar a cadeia produtiva do leite e seus derivados. Então, aquelas queijarias que elas vão se, digamos assim, formalizar, elas podem formalizar, podem intensificar seu produto e isso vai gerar renda dentro da economia do estado de Sergipe. O queijo produzido no interior de Sergipe agrada o paladar dos sergipanos e turistas. Muito aprovado. Queijo delicioso. O Sergipe tá de parabéns. O Sergipe tá de parabéns.